Você já está cansado do seu visual? Pra ficar bonito e estiloso, é só você passar na Barbearia Máquina do nosso amigo César Michel. A primeira e única barbearia em um container em Guarapuava. E o container fica na Avenida Pedro Carli, número 4355, em frente ao seu site Show de Bola. E a Barbearia Máquina 2 fica na Rua Guaíra, número 3502, na rotatória do Superfão Compre Mais. E estamos com 20% de desconto no corte de cabelo e barba. Barbearia Máquina, porque cortar cabelo não é só cortar cabelo. Vem você também pra Barbearia Máquina, WhatsApp 98844-1255.